Após empréstimo no Bahia, atacante retorna ao Red Bull Bragantino. Salve torcedor do esquadrão, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Tricolor de Aço e receber todas as notícias em primeira mão, estamos sempre atentos às últimas notícias do Bahia e aqui você fica sempre atualizado de tudo. O jogador é mais um atleta que deixa o Bahia sem contribuir da forma como era esperado. O jogador atuou poucas vezes e retornou ao seu clube de origem, o Red Bull Bragantino. Emprestado ao Tricolor baiano somente até o fim da Série B, o experiente atacante, Ítalo, chegou ao clube logo após se recuperar de uma lesão, disputou duas partidas saindo do banco de reservas e sofreu uma nova contusão no esquadrão. No total, permaneceu no Bahia por quase três meses e só atuou em três ocasiões, totalizando 60 minutos em campo, sem gol ou assistência. De volta ao Red Bull Bragantino, o centroavante será repassado por empréstimo a um outro clube em 2023. E aí Tricolores, o que vocês acham, Ítalo irá fazer falta ou já pode ir embora tranquilo? Comente abaixo e exponha sua opinião sobre esse atleta. Até breve com mais notícias do nosso querido Bahia.